É Dengo Só Ela é cheia de truque, eu sei muito bem Mas esta nega é um estouro na praça, é uma coisa louca Mas ela é o assunto do dia de boca em boca Requebrando com a pinta de vedete Mas eu moro que ela é a negodete Mas eu moro que ela é a negodete Mas esta nega é um estouro na praça, é uma coisa louca Mas ela é o assunto do dia de boca em boca Requebrando com a pinta de vedete Mas eu moro que ela é a negodete É Dengo, é Dengo Só Mas que essa nega tem, que essa nega tem Mas ela é cheia, cheia, cheia Ela é cheia de truque, eu sei muito bem É Dengo, é Dengo, é Dengo Só Que essa nega tem, que essa nega tem Ela é cheia, cheia, cheia de truque, eu sei muito bem Que essa nega tem, que essa nega tem Mas ela é cheia, cheia, cheia E ela é cheia de truque, ela é cheia de truque Obrigado.